Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal Dicas da Neide. Vamos para mais um vídeo super especial de recebidos! Gente, como eu vou receber os produtos da Natura? Olha a super caixa que eu recebi ontem à noite. Eu fiquei tão, mas tão feliz. Parece exagero, gente, mas eu vou explicar para vocês. Dois motivos só, porque eu fiquei tão feliz e aí vocês vão entender o meu exagero. Primeiro que, quem me acompanha aí no canal sabe que o meu primeiro vídeo do canal foi sobre a linha Cereja e Avelã, gente. Foi o primeiro vídeo do canal, eu mal falava, eu falava baixinho, mas já era uma linha que eu sempre fui apaixonada. O segundo motivo foi exatamente esse. Eu sempre fui muito apaixonada pela marca que eu trabalho, pela consultoria Natura, pelos produtos Natura. E a linha que eu mais vendo dentro da marca é a linha Todo Dia. Quem me acompanha aqui vai saber disso, sabe que as minhas aberturas de caixa tem muito da linha Todo Dia. E dentro da linha Todo Dia, apesar da linha Cereja e Avelã, e Avelã e Cassis, que eu vou mostrar para vocês, elas são edições exclusivas. Elas não vêm durante o ano inteiro. Elas vêm somente aí no período de outono e inverno. Então, não vêm durante o ano inteiro. Mesmo assim, ela é a minha campeã de vendas. Imagina se viesse o ano inteiro, gente. Ai, seria o máximo. Mas tudo tem o seu tempo, né, gente? Então, vem só nesses períodos. Por isso que eu aproveito e compro bastante, deixo estocado para as minhas clientes. Porque mesmo no verão, na primavera, as minhas clientes gostam de usar. Essa linha Cereja e Avelã foi feita para peles secas e extra secas. Então, muitas de nós mulheres não temos a pele seca só no inverno. É que no inverno ela dá uma... Ah! Uma br... Ela dá uma craquelada mesmo. Mas a gente gosta de ter essa hidratação maior, essa hidratação profunda o ano inteiro, né? Então, vamos lá, né, que eu falo demais. Deixa eu abrir aqui a caixa com vocês, mostrar os produtos. Vou falar mais aí sobre a linha, sobre a fragância. Então, primeiro, gente, veio esse daqui, ó. Tipo uma cartinha falando das embalagens. Olha que linda, gente! Eu vou mostrar a embalagem para vocês no detalhe e falar do significado da embalagem. Porque tudo tem um significado. A Natura não foi lá, ah, eu vou pintar de vermelho, vou colocar aquelas mulheres. Não! Tudo tem um significado e eu vou mostrar para vocês, tá? Então, tem a embalagem do Cereja e Avelã, Avelã e Cassis. As duas são edições exclusivas. Então, corre, aproveita, já compra a sua. Aqui tem mais. E aqui falando um pouquinho aí dos produtos, os valores dos preços, ó. Dos valores dos preços, né, gente? Valor é preço, né? Os valores dos produtos, tá? E explicando um pouquinho mais aí sobre a linha. Então, o que veio na minha caixa? Veio dois hidratantes. Um Cereja e Avelã e um Avelã e Cassis. Tá vendo aqui, ó? Vou até mostrar para vocês aqui primeiro. Ele veio com uma roupagem totalmente diferente da do ano passado. Que era branca, um pedaço vermelho. Ele veio aqui com essas imagens de mulheres com corpos diferentes. Exatamente. Exatamente como é a nossa realidade. Nós, mulheres, não somos nenhuma igual a nenhuma. Nós, cada uma de nós, temos os nossos corpos. Quem já teve filho, quem não teve filho. Quem é mais gordinha, quem é mais magrinha, quem é mais alta, quem é mais baixa. Cada uma tem a sua particularidade. Cada uma tem o seu corpo, o seu jeito. E a linha Natura Todo Dia fez exatamente pensando para nós. Para nós nos conhecermos. Para nós nos amarmos, nos gostarmos. Por quê? Quando a gente passa o hidratante, é um momento, gente, da gente relaxar. Da gente se conhecer. Vou passar aqui um pouquinho, ó. Para vocês verem. Da gente se hidratar. Conhecer mesmo a nossa pele. Conhecer o nosso corpo. É um hidratante que eu lembro que eu falei no meu primeiro vídeo do canal. Que foi do ano passado. Sempre que eu falo, eu me arrepio. É um hidratante que ele realmente, ele vem para hidratar. Deixar a nossa pele suave, hidratada. E não deixar a nossa pele grudenta, preguenta, sabe? Realmente é um hidratante que tem uma hidratação super aí, profunda. E o avelã e cassis, a mesma coisa, ó. A mesma roupagem, a mesma coisa da embalagem. Gente, eu amei essa embalagem. Realmente veio dizer exatamente a realidade sobre nós, mulheres. Que nós somos diferentes. E que nós, gente, nós precisamos nos amar como a gente é mesmo. Com o corpo que a gente tem. Se cuidar, se conhecer. É essa a mensagem que a embalagem quer trazer para a gente. E que eu achei muito, mas muito bacana. Lembrando que todas vêm com esse lacre aqui, tá? Porque se você quiser levar para viagem, alguma coisa assim, você coloca, ó. E o produto não sai. Isso aqui, gente, é fantástico, tá? Mesma coisa de hidratação, avelã e cassis. Olha que máximo, gente. As duas são... Hum, que delícia. Maravilhosas. São duas fragrâncias aí que a gente vende muito e que a gente quer ter para o ano inteiro. A gente não quer parar, né? De se hidratar. Mesmo estando gravando, a gente quer ficar se hidratando. Vamos lá. O que mais que veio no recebido? Até já abri a minha caixinha de sabonete. Mesma coisa, ó. Nas caixas de sabonete também veio essa mensagem. Eu deixei aqui aberto porque eu queria falar um pouquinho mais do sabonete aí com vocês. Vocês sabem que eu vendo muito sabonete. Por que eu vendo tanto sabonete, Neide? Primeiro que sabonete da Natura faz o teste, gente. Usa ele e vê quantos dias ele vai durar. Ele rende muito. Ele tem 90 gramas. Ele é super cremoso. Não tem gordura animal. Ele é 100% vegetal. Por isso que ele é maravilhoso. A Natura sempre pensou nessa parte aí. Não usa nada. Não faz teste em animais. Não tem gordura animal. Nada, gente. Ele é totalmente vegetal. Deixa eu mostrar mais pertinho, né? E aí, eu sempre... Eu já até falei aqui no canal. Eu deixo essa dica para o pessoal. Na pia do meu banheiro, eu abro um sabonetinho e deixo sempre lá na pia do banheiro e deixo a porta do banheiro fechada. Toda vez que a gente abre a porta do banheiro, está aquela fragrância maravilhosa lá no ambiente. Então, todo mundo que entra aqui em casa e fala, nossa, que banheiro cheiroso. É a minha dica. Então, é o meu cheirinho. Então, eu amo, 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 amo de paixão. Por isso que eu vendo tanto sabonete. Porque realmente os sabonetes são maravilhosos. E eu e toda a minha família só usamos os sabonetes da Natura. Primeiro que rende mais, maior cremosidade e não tem gordura animal. 100% aí vegetal. Olha que maravilha, né? O que mais que vem nos meus recebidos? Você que me acompanha aqui no canal sabe que eu vou viajar agora, né? Essas embalagens, que é super lançamento aí. Ano passado não veio delas. De 200ml. Pra viagens mais curtas. Ou pra você levar também pro seu trabalho todos os dias. É uma embalagem de 200ml. É a metade. Essa daqui vem 400ml. Então, pra você carregar na bolsa aí diariamente, ela é mais leve. Ela é mais viável pra você estar levando. Então, ó, gente, eu achei o máximo. E olha também toda a embalagem. Pensando em nós, mulheres, né, gente? A Natura arrasa. O que mais que vem nos meus recebidos? A caixinha aqui. O spray de avelã e cassis. Olha que máximo, gente. A embalagem também tá linda e maravilhosa. É uma fragrância bem suave, bem gostosa. Usem ele depois que vocês usarem o hidratante. Ai, vocês vão amar. Tenho certeza, gente. Outra coisa que eu queria falar com vocês, muito importante. Só pra finalizar, mostrando a minha caixinha de recebidos, que eu baguncei ela toda. Uma coisa muito importante. Não veio no meu recebidos, mas eu sempre falo aqui pra vocês. De um ano pra cá, eu tenho começado a vender muito refil. E olha que maravilha, gente. Na linha Cereja e Avelã e Avelã e Cassis, teremos refil. Palmas pra Natura novamente, gente. A Natura pensou mais uma vez aí no meio ambiente. Por quê? Você comprando os refis, a embalagem de um refil, ela tem 85% menos plástico do que a embalagem completa. Dá pra acreditar, gente? Toda vez que eu leio essa informação, eu ainda fico indignada. E essa informação está na própria embalagem do refil. Então, ela tem 85% menos plástico. Então, a primeira vez, gente, vocês comprem o pote. E aí, depois, vão comprando os refis. Porque vai ter refil das duas fragrâncias. Cereja e Avelã e Avelã e Cassis. Eu já amei, né, gente? Já ia esquecendo, né, gente? De falar sobre a fragrância. A fragrância, ela é adocicada, marcante, sensual. Ai, gente, ela é tudo de bom. Tudo de bom. Então, ela é um adocicado. E o Avelã e Cassis, até anotei aqui pra eu não esquecer. É uma combinação das nozes com Avelã e Cassis. Também é uma fragrância maravilhosa. Eu tenho certeza que as duas você vai se apaixonar. Pra você que não conhece, eu acredito que a maioria que esteja aqui no canal já conhece as fragrâncias. Mas pra você que ainda não conhece, gente, vale a pena experimentar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com todo carinho. Realmente, eu tô muito feliz em ter recebido esse presente aí da Natura. Por todos esses motivos. E eu quero que vocês entendam que realmente não é exagero quando eu recebo um presente da Natura. É porque realmente, gente, eu amo. Eu amo de paixão o que eu faço. Eu acredito que se eu não amasse tanto o que eu faço, eu não teria tanto sucesso quanto eu tenho nas minhas vendas. Porque eu acho que o maior segredo é não vender produto, e sim o benefício do produto. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!